Bom dia, meus amigos de Manilha, de Itaboraí, do Rio de Janeiro, de Guarabira, onde eu estou, e de todo o Brasil. Muitas pessoas sabem, muitos. São 15 anos que eu estou no estado da Paraná. 15 anos dedicados ao amor, ao carinho, às minhas músicas, aos meus eventos, aos melhores do ano, a todas as coisas boas que eu sempre fiz por merecer. E não é à toa que cheguei até a idade que eu tenho. Ninguém dá essa idade. Uma idade linda e maravilhosa. Eu estou fazendo esse vídeo, primeiramente, para uma pessoa especial em minha vida. Eu tenho essa menina como se fosse a minha filha. Primeiro porque ela é filha do meu querido irmão. Não é para dizer que eu não gosto de todos os meus sonhos. Eu adoro todos os meus sonhos. Mas aqui, entre nós dois, tem três que eu amo demais. Três meninas lindas. Fora a minha, né? A minha Rosinha é minha. Meu Cauã é meu. Mas eu estou falando agora sobre a uma menina bonita, linda, de cabelos cacheados. Ontem eu fiquei até meia-noite conversando com ela pelo WhatsApp. Ela aí no Rio de Janeiro e eu aqui, deitado na cama, mas conversando com ela como se eu estivesse conversando com a minha filha. Com a minha filha especial. Com a minha filha brigona, meia chatazinha. Quando quer que é mesmo. Mas eu adoro ela. Milena, eu estou falando para você. Eu estou falando para você porque esse vídeo vai durar milhões e milhões de anos. E a gente não sabe o amanhã. Você sabe a situação que a titio está passando. Muita dificuldade com esse olho direito. Amanhã já vou para uma nova... Ver se eu faço uma nova cirurgia. E foi uma luta. Meu amor, você rezou muito por mim. Minha família toda me ajudaram. Eu só tenho que agradecer. Mas eu não podia deixar de fazer esse vídeo porque eu amo você, meu amor. Eu amo você como se fosse a minha filha. E o seu pai sabe. Amo todas as três filhas dele. E amo o gatão que nasceu. Mas você... Desde pequenininha, né? Que a gente tem esse afeto muito grande porque você nasceu. E eu nem te pedi. Mas seu pai chegou para mim e falou. Olha, Ronaldo, Cláudia disse que quem vai ser o padrinho vai ser você, Milena. Então, hoje, todas as outras querem que eu seja o padrinho. Mas eu amo você demais, meu amor. Como eu comecei com você ontem e ir, quando eu prometo as coisas, eu faço. Certo, meu amor? Eu acabei de fazer o seu canal no YouTube. E agora vou começar a fazer o blog Milena Martins. Chega, estou chorando. Olha. Porque quando a gente gosta de uma pessoa, a gente gosta mesmo, né? E esse vídeo, como vai ficar para muitos e muitos anos, e vai ser o primeiro vídeo que vai entrar no canal agora do YouTube de Milena. Entendeu, Milena? Esse é o primeiro vídeo que já vai entrar no YouTube. E que você pode compartilhar para todos os nossos familiares, para as suas tias, primos, para a Thalita. Que eu adoro, eu amo Thalita demais também. Thalita é uma pessoa maravilhosa. Filha da minha irmã que faleceu. Pela qual também amo demais a Elida. Eu amo meus nove irmãs. Eu amo Silvia demais. Eu amo minha sobrinha, filha de Silvia. Mas eu queria citar muitos, porque eu vou fazer um canal no YouTube para cada um de vocês. Como eu prometi também, a filha da minha irmã Silvia. E como eu prometi a Zeliane. E como eu prometi, eu vou fazer. Tá bom? Até para você, Érica. Eu não vou te esquecer, não. Tá, meu amor? Minha sobrinha. Minha galegona linda e maravilhosa. Então, aqui vai um abraço especial também para a minha Raquelzinha. Raquel, titi, não esqueceu de você. Claro que ele vai fazer. Eu fiz o de Milena, porque, acima de tudo, Milena é minha filhada. Eu sou padrinho de Milena. E Milena, acima de tudo, sempre entra em contato comigo. Sempre fala comigo. Zeliane sempre se preocupa. Me ajudou muito na cirurgia. Raquelzinha é novinha. Daniel só tem tamanho. Não tem juízo. Então, eu vou aqui puxar a orelha de Daniel. Daniel, o tempo está passando. Se eu não me engano, você já passou dos 20 anos. Vamos ajudar a sua mãezinha, Rosemary, aí. Que necessita muito. Então, eu só vou poder ajudá-la quando eu estiver aí no Rio de Janeiro. Aqui as dificuldades são muito grandes. Que eu estou passando. Se eu não tivesse as pessoas ao meu lado, me ajudando, me orientando. Foi muita dificuldade, pessoal, para me montar aqui a TV Breves. Muita dificuldade para me montar o G2 Portal de Notícias. Comecei com o Aconteceu PB. E agora, o que tal com o G2 Portal de Notícias? No próximo final de março, estou realizando os melhores do ano da região do leste. As pretensões minhas não é continuar no estado da Paraíba, mas sim. Voltar para minhas origens, para minha terra natal, que é Itaboraí, onde cresceu de uma tal maneira que dá 10 Guarabeiras dentro. Onde sim, eu vou poder, com o meu trabalho, com a minha alegria, e acabar meus últimos dias de vidas aí no Rio de Janeiro. Ao lado da minha família, das pessoas que eu amo, que eu gosto e que eu quero. Vai ser muito triste deixar aqui minha filha e deixar meu filho, mas ambos querem comigo, mas são de menores, e como a avó criou, estão com a avó. Estão muito bem. Graças a Deus. Então, quero mandar um abraço muito especial para todos os meus amigos, as minhas amigas que eu fiz aqui no Rio, aqui na Paraíba, e que eu fiz também no Rio de Janeiro. E dizer que esse canal é um canal especial para vocês. Te amo. Que Deus te abençoe, te dê muitos anos de vida, estude para que você seja uma pessoa íntegra e inteligente. No final desse ano, quando já estiver aí, você será a repórter do Oi Notícias, do município de Itaboraí, pegando uma guia, essa região todinha, porque eu vou te ajudar. Vou ajudar você, a Raquel, vocês dois que estão mais próximos aí, porque Thalita já é uma grande jornalista, uma grande repórter da Virador. E agora, se Deus quiser, vai ser você e vai ser Raquelzinho. Os outros, como são nove minutos, a gente vai ajudar. O pouco tempo que ainda me resta nessa vida, eu vou agora dedicar a meus sobrinhos e, quem sabe, daqui a uns anos, aos netos. Pessoal, um abraço, que Deus abençoe. E você, onde eu vi esse vídeo, minha família, meus amigos, eu queria que vocês não se esquecessem de mim e que entrassem e se inscrevessem no meu canal. É, TV Brejo, PB, G2, Portal de Notícias, ou Dr. Doideira, que é um personagem que eu faço, tá? E que vai dar tudo certo. Uma boa tarde, um grande abraço nessa quinta-feira, né, pessoal? Essa quinta-feira linda e maravilhosa. Eu só tenho a agradecer a Deus, que eu estou dizendo para mim, que eu sou jantar, que eu sou jantar. Um grande abraço, felicidade para você e para todos aí. Para você, Alex, para você, Zé Luiz, para minha mãe Maria, para Zé Milda, para Ivo, para Zé Liane, para Silvia, para Zé Luiz e para todos os meus sobrinhos, que eu amo tanto, para minha irmã Rosinelli, para todos vocês, para minha irmã Isabel, né, que eu amo tanto, todos vocês, que Deus abençoe, boa tarde. Vamos compartilhar sempre desse vídeo, para chegar em todo lugar, para que vocês todos nunca se esqueçam de mim, tá, meus amigos? Peço para que nunca se esqueçam de mim. Um grande abraço. E aí Obrigado.